Aqui em Panzano, em Quianti, tem o galoneiro, que é o símbolo do Quianti. Quianti clássico desde 1716. O galoneiro. Na época medieval, Firenze e Siena lutavam pelo posicionamento da fronteira entre seus territórios. Entre elas estava a preciosa terra conhecida por região de Quianti. Cansados das batalhas, decidiram resolver a questão com o desafio entre dois cavaleiros, um de cada cidade. Ao nascer do sol, quando o galo cantasse, cada cavaleiro partiria de sua cidade em direção à cidade oposta. A fronteira seria determinada no exato ponto em que ele se encontrasse. Os seneses escolheram um galo branco e o entupiram de comida para que ao nascer do sol ele tivesse o canto mais forte. Os fiorentinos escolheram um galo preto e não lhe deram o que comer. No dia do desafio, o galo preto fiorentino começou a cantar antes do nascer do sol, de tanta fome que sentia. Enquanto isso, o galo branco, senese, satisfeito de tanta comida, ainda dormia. Assim, o cavaleiro fiorentino iniciou seu galope muito mais cedo que o cavaleiro senese. O resultado foi que os cavaleiros se encontraram a poucos quilômetros dos muros de Siena e a República Fiorentina ganhou a região do Quianti. E a República Fiorentina ganhou a região do Quianti. A Cidade de D'Amiciada A Cidade de D'Amiciada anos, 8 anos atrás, ao Senac, porque eu explico como usar bem todo o animal. O meu trabalho não é a melhor bistecca, o melhor tamanho, é o mezzo, mas o meu trabalho é onorar o sacrifício, é explicar aos humanos que os animais devem ter uma boa vida, uma morte e compassionevole e precisamos usar tudo bem, não tem somente o filete, é que tudo é bom se é usado bem, mas a coisa mais importante é também agradecer, é o sacrifício, nós usamos tabule conviviales, nós mangamos tudo insieme, toda a gente do mundo mangia insieme na macelleria, paga o mesmo preço, bebe o mesmo vino, mas é o sacrifício do animal, é a morte que nutre a vida, é o nosso inimigo, por isso é um graça, isso devem fazer os artigos, não pode fazer as indústrias, a indústria faz dinheiro, é uma outra missão, mas manter a cultura da carne e usar tudo bem, explicar que o filete não é o número 1, mas que é tudo bom, o naso, a coda, as zampe se é nas mãos, se é cucinado bem, se é cunhado bem, isso é... e nós fizemos uma leção, c'era anche Marcos Bassi ao Senac e c'eram 300 cuochi e um de esses cuochi é um inspiração de vir ao Pansano, uma família decidiu de voltar ao Pansano e agora tem um restaurante em Pansano que eu ajudei a abrir o restaurante e vivem aqui conosco, temos muitos brasileiros em Chianti, tantos e tantos, Felipe, temos muitos brasileiros em Chianti, tudo bem? Tudo certo, Felipe, muito prazer. Trabalho aqui com ele? Trabalho aqui com ele. Quanto tempo? Ah agora tem um ano mais ou menos, mas eu trabalho na parte da SOG, vem aqui também, mas a gente tem a parte de desossa e expedição para os outros restaurantes a gente faz separado, tem uma câmara onde a gente recebe a carne e trabalha animal junto com Orlando, com o maestro. Sim, sim. E qual é a raça desse boi? Então, na verdade é um cruzamento, da galega e da limousine. Ah sim, que é a mesma francesa, a limousine, né? A limousine. E é toda a Bistecca Fiorentina com esse cruzamento? Todo animal que a gente trabalha é esse cruzamento, mas na verdade mais do que a raça é a criação do animal. Os animais são todos criados ao aberto, tem um respeito muito grande do animal, então... Somos todos raça miste. Sim, sim, sim. Eu tento dar o inspiração. Sim, sim. Em um momento em que há dry age, razzes, tudo... Há confusão. O importante é fazer tudo, ter todo o seu especialista, mas o importante é ter o inspiração e respeito ao animal. Porque não é a Bistecca maturada por 300 dias, ou a rubia galega, ou o angus. É o depois. Sim, sim. O importante é ter a visão. E isso precisa. Isso precisa. Forse não precisa. Forse, forse cê, mas vai explicado melhor. Porque é depois. O cibo é o convivio. Não é a fim. Nós não fazemos a criação das estrelas. Fazemos a criação das estrelas. É a criação simples. Sim, sim. Nós precisamos de cibo bom, a bom preço. E nutrir o mundo. Melhor. Altrimenta é um casino. A nossa explicação é sempre o início da Divina Comédia. É escrito também sobre as tomas da macelleria. No meio do caminho da nossa vida, me encontrei por uma selva escura, que a direita via era smarrida. Precisamos de procurar a caminho certo. Para o mundo. Nosso antigo antigo diziam sempre que precisamos deixar a terra um pouco melhor. A quem vem depois. Precisamos de deixar o nosso mundo um pouco melhor. Não podemos fazer uma revolução e resolver tudo. Mas, piano, piano. Piano, piano, piano. Lentamente. Mas um pouco melhor. Música Estas são com 15 dias. Então, estão com 15, 17 dias já hoje. Todo mundo fala de dry age. Isso já se fazia aqui na Toscana? Então, na verdade. Dario, explico a diferença entre dry age. O que ali se faz. Nós fazemos reposar a carne. Sim. Agora é tudo dry age, super maturação. Mas depois da macellação, a carne precisa de reposar. Precisa de 20, 30 dias para estar como você vê ali, Beto. Música Nós não fazemos dry age. Sim, sim. Mas depois. Mas depois da reposar. A carne precisa de reposar. A carne precisa de reposar. Sim. E agora não tem a medida. Ou de reposar ou de reposar. Sim. Não tem a medida. Ou de reposar ou de reposar. Sim, sim. É um músculo de manzo na cosha, no? Que eu preparo. É um tamanho que não tem muito valor. Mas que para nós é o tamanho da festa. É a dimostração que um tamanho normal pode ser um tamanho incrível bom. É uma especialidade. É uma especialidade. Esse é o mercado de Tel Aviv em Israele. No? Onde servem o brásado ao meio. O meu prato. Que eles chamam o taglio de Dario. Dario Cut. Em New York. Este aqui. Que é o meu taglio. É a bistecca panzanese. A Chelsea Market. A New York. Vendem a bistecca panzanese. Eu não sou geloso. Sim, sim, sim. Não pode. L'industria deve dizer Ah! Estão copiando. O copyright. E tudo o resto. Mas para mim é um mensagem que vai ficar depois. Sim, sim. Quer dizer que eu fiz algo de bom. O tono de plantas. Que é uma receita dimenticada. E que é um meu marco. Que hoje é considerado uma receita tradicionale. Qualcuno disse que a tradição é só uma inovação bem riuscita. Sim, é verdade. É o tono de Chianti. É o tono de Chianti. É o atum de Chianti. Algum carro do recente. Sim. E você veio assim trabalhar. Porque você pretende. Como se fosse um estado assim. Na verdade eu já conheço o Dario há muitos anos já. Mas você pretende fazer um restaurante, um guia? Então, eu tive açougue. O Dario me inspirou em 2005. Eu comecei a me inspirar com o Dario. Fui para o Brasil. Voltei para o Brasil e abri um açougue. Eu tive durante 5 anos. Eu fui o primeiro a fazer dry engine no Brasil. Fazer a maturação um pouco mais longa. Mais umas com o Dario. 30, 40 dias. Só que em Santa Catarina já não tinha autorização. E eu tive grande problema com isso. Não consegui fechar o meu açougue. Não consegui voltar. E acabei vendendo e voltando. Mas você pensa em voltar? Fazer de novo um restaurante? Olha, por enquanto não. O negócio é... Aqui dá para crescer junto com o Dario. Então, se está bem aqui. Claro. Se vive bem. O lugar é bom de viver. Tem uma vida tranquila. Sim, com certeza. Se está bem. E tudo que ele fala é verdade. Se vive assim. O dia a dia aqui é assim. Essa filosofia de vida. Essa tranquilidade. Viver um pouco mais calma. É tudo verdade. Respeitar as coisas pequenas. Então, isso... Claro. Isso faz a diferença. Viver assim. É a qualidade de vida. É a qualidade de vida. Exato. Parece brincadeira. Tu abdica muita coisa. Mas ganha muito... Às vezes você está num restaurante. Não tem vida, né? Trabalha de segunda a segunda. Não vive num lugar que... Às vezes não é tão bom. O Dario, por exemplo, trabalha muito. Mas trabalha assim. Trabalha com muito prazer. Trabalha tranquilamente. Trabalha feliz. É. Trabalha feliz. Mistura. O que é trabalho e a tua vida é meio tudo junto. Esse que é o negócio. Me explica essa manteiga de chianta aqui. Que chama burro de chianta. Na verdade é que são... Isso aqui é uma oferta do Dario. Isso é uma coisa muito legal. Porque todos os clientes que vêm aqui podem comer à vontade. Isso aqui é a acolhência que eles chamam. É o bem-vindo aos clientes. O primeiro é o burro de chianta, que é uma... É a gordura. É a gordura do porco temperada. Ele usa alho, pimenta do reino, limão siciliano. E vai empastado à mão. Primeiro moia a gordura e depois o resto vai empastado à mão. Eles chamam de óleo de gômito, que seria óleo de cotovelo. Sim. Muita força. Finochiona toscana, que é o salame tradicional toscano. Sim. Que vai finoc. Finoch é funcho. É funcho. É funcho. Na verdade o funcho se usa há muitos anos. Mesmo os árabes usavam. Porque o funcho ele amortece um pouco as papilas. Geralmente as papilas. Ah, adormece. Adormece. Então assim, se usava antigamente um pouco para reparar os defeitos da carne. Talvez ficou um pouco a mais. Então a carne passou um pouquinho de sabor. O funcho eliminava os sabores. Hoje em dia se usa porque é uma coisa que virou moda. É gostoso e tal. E o óleo toscano, que é um óleo maravilhoso. É um óleo que tem um produtor que faz para o Dario. E é um óleo de altíssima qualidade. É um dos melhores do mundo de certeza. E o que antes, né? E o vinho no fiasco antigo, né? Na garrafa clássica com a palha e tal. É um clássico. Aqui está a cozinha. Essa aqui é a nossa cozinha. Aqui o Dario tem tudo aberto. Então aqui é uma sala. Vocês já estiveram aqui, não? Não, ainda não. Aqui é a sala onde se come. Aqui se come também. Aqui a gente faz cursos. A gente dá curso para o pessoal de zossa e tal. Aqui são duas mesas. Mas é tudo... Essa aqui é a última sala a ser usada. Aqui a gente usa para fazer linguiça. As preparações de porqueta. Aqui tem o tono de piante. Está em cozimento. Que é o canto. Está sendo cozido no vinho branco. Esse é um bom grigliriente pratedito. Você já está lá... Tem 잘 novas. ucky. Aqui. Aqui. Buongiorno a você! OiCI! Tudo bem? Tudo bem. Bom dia! Bom dia! Ouro de Piontique Grigliatore com o Ajudário é o número um no qual é o grilho. Grigliatore da Bisteca. Assador no Brasil, é verdade? Assador. Assador é mais argentino. Churrasqueiro. Churrasqueiro. Churrasqueiro no Brasil, assador na Argentina. E no Uruguai é assador. As mesas são comuns, então se chega... Não, os Itávores são comuns. Se chega em duas pessoas, vai sentar junto aos outros. E o impressionante é que no final da refeição, todo mundo conversa. O vinho tem um pra quatro pessoas. Ou pra seis. A mesma coisa, a saladinha que vem junto. O sal. Então coloca no meio justamente pra criar essa interação entre os clientes. Passa o vinho. Depois disso passa o vinho, começa a conversar e vira uma festa. A ideia é essa. Que maravilha, hein? São duas grilhas bem simples. Mas a dica é feita toda. Passo por aqui. Tchau. 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 Essa cozinha. Se monta os pratos principalmente do Sol e Tite agora que tá fechado de lá. E em cima é outra sala. Fique à vontade. Essa é a última sala. Uma sala nova. Porque a demanda era muito grande. Então ele foi aumentando. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. Estão todas as mesas iguais. E na frente aqui a casa do Dario falou que ele nasceu, né? Essa era a casa do Dario. Até o ano passado a gente tinha só aquela parte. Esse ano ele construiu a parte de cima aqui. Vai ser o primeiro ano. Vai ser inaugurado agora em março. Que na verdade é um novo menu. Que ele ainda não explicou. Mas ele tá criando uma nova ideia de menu. Uma coisa clássica toscana. Então vai crescer ainda mais aqui. Ali tá crescendo e tem um outro que ele tá construindo no centro histórico lá. Que legal. E a gente lançou também semana passada o food truck. Que faz panino de sanduíche. E aonde faz? Faz por aqui? Aqui atrás do estacionamento. Ah, tá. Aqui é a entrada da parte histórica. Então assim... Aqui tem um... Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem um... Hospital de... Deficiente de metal. Desculpa. As palavras me fogem agora. Mas tudo bem. Tinha um que era meio maluquinho. E dizia que era motorista do ônibus da cidade. Ele sempre dizia que era motorista do ônibus. E daí os motoristas de ônibus um dia deram um uniforme pra ele. Que ele gostava tanto. E ele andava na rua fazendo de conta que tava dirigindo. Um dia parou um caminhão enorme. Uma carreta. E o cara dizia que eu tenho que ir nesse lugar. Mas passa no centro histórico. E ele dizia que claro que passa. Eu passo todo dia com ônibus. E o caminhão veio e ficou trancado 3 dias. Ele acreditou no louco. Só que o cara tava com uniforme. Botou essa de ônibus. De ônibus. Não era porra nenhuma. Era um maluco. E esse é o jipe do Dalio. Jipe verde. Esse é o jipe verde do Dalio. Vamos dar uma olhada no Serginho. Descovino. Tevez. Demonação. Vai! Vai gravando aqui. Vai gravando. Esse restaurante tem 32 anos. A gente tem a gestão do negócio aqui. Então, você gere o nome, o restaurante e tudo mais. E é isso. De onde você é? Eu sou de Barretas. Ah, de Barretas? Eu sou do estado de São Paulo. Eu tinha dois restaurantes italianos lá. E agora a gente está aqui. Trabalho com a família. E aí também a cozinha Fiorentina. Cozinha Fiorentina, quilômetro zero. Tudo daqui. Todos os vinhos são daqui. E tem uma bela vista. Tem uma bela vista. A vista é bela vista, sim. Quando está em dias mais compridos, né? Sim, só um sol. Está 9 horas da noite. É maravilhoso vir para a terraça. Esse aqui o cara tinha fechado em outubro. E aí eu falei, vou pegar. E aí, eu conversei com minha mulher, com meu filho. Vamos pegar, vamos pegar. E vamos embora. É a sexta estação esse ano. É. Então, estamos felizes com o resultado. A gente tem um resultado legal, porque a imprensa internacional está falando da gente. Então, a gente saiu no The Guardian. Pô, legal. Uma das melhores descobertas de 2018, né? Então, tem um peso aí. O verão, no verão, é que deve ser uma loucura. A gente só atende 50 pessoas. Não atendo mais do que isso. Então, 50 no almoço, 50 no jantar. E é isso. A gente não precisa ficar pegando muita gente, porque uma que o serviço é só nós quatro. É, família mesmo. Familiar. Então, a gente decidiu por esse número, porque é o que cabe na terraça. Entendeu? E é o que cabe dentro também, se a terraça estiver chovendo. Entra dentro. Não atendo dentro e fora. Sim. Entendeu? A equipe de cozinha é uma turma também nessa linha. É, sou eu. É. E você trabalhava já com a cozinha fiorentina mesmo, ou você pegou... Eu trabalhava com uma... Brasil e italiana, você entendeu? Então... Sim. E aí teve que mudar muito aqui para o gosto? Sim, porque aqui é muito regional. Então, se a pessoa vai buscar o queijo de um queijeiro que lá do outro lado de Siena, porque tem outros queijos mais baratos, e não compra daqui, você sente na qualidade. Então, a gente trabalha com o queijo daqui do pastor. Então, a ricota é fresca, chega todo dia para a gente fazer os raviolis. Eu faço pasta fresca todos os dias. A carne vem do Dário. Entendeu? O porco e cinta ceneze criado aqui na região aqui. Então, o frango é de Valdarno. Então, é um frango criado no chão. Que o italiano é muito veloz nesse tipo de coisa. Ele faz o frango beber água em cima e comer embaixo. Então, ele tem que subir uma escada para comer e ele fica com as pernas grandes. É, fica com as pernas grandes. E para descer, ele desce assim e fica com o peito grande. Então, é uma coisa antiga daqui e funciona muito bem. O frango é muito saboroso. Não tem igual. O frango é igual ao de Sardinha. É espetacular. E você recebe mais turista mesmo de fora da Itália ou italiano? Não, não. Italiano. Bastante italiano. Isso, 100% italiano. Ah, 100% italiano. Que vem visitar o que antes e tudo mais. Que agora a gente saiu nessa revista Prazeres da Mesa. A gente tem sete páginas da revista Prazeres da Mesa. Edição histórica que saiu mês passado. Sim. Dezembro, né? É. O Dário mostrou para ele. E aí a gente teve muita, como é que eu vou te dizer, repercussão no Brasil. Então, muita gente incluiu nós no roteiro. Brasileiros que vêm passear em Florença e estão na região que saem de Florença e vão para Siena, passam aqui para almoçar no Vescovino. Eu tenho uma mini venda, que as pessoas que vêm aqui, bebem o vinho aqui, esse vinho tem um desconto. Não é o mesmo preço do menu. Ah, não é o mesmo preço do menu? Não. É mais barato para você levar embora. Ah, é. Porque eu tenho o serviço todo. Tem o óleo no ovo já, que é o óleo daqui de Panzano, que é o azeite, né? Aqui na região a gente tem... Só em Panzano são 22 vinícolas. Só em Panzano? Só em Panzano. Então, é uma cidade... Todos de Panzano? Todos de Panzano. É uma cidade de mil habitantes com 22 vinícolas, né? Então, muito interessante. Então, é uma cidade de Panzano. É, o Dário é uma máquina. O Dário, ele impressiona a gente porque, mesmo quando viaja, que tem viagens durante o ano, ele volta a vir direto para a Sog, ou no dia de folga dele, que seria 25 de dezembro, que é Natal, é o dia que ele vai cozinhar para as pessoas que precisam mais, ou para quem está sozinho, tem um seminário, e ele cozinha nesse seminário junto com os padres, e para estar em companhia, e para quem não tem companhia estar junto e comer alguma coisa legal. É o que ele gosta de fazer, né? É o que ele gosta de fazer. Na verdade, o Dário fala, é uma grande família, quem trabalha com ele. Nós somos em 50 trabalhando junto com o Dário. E, realmente, ele conhece a família de todos, realmente se preocupa com a família de todos. É um paizão, assim, para todo mundo, e eu acho que até para a cidade inteira. Todos da cidade podem contar com ele muito, assim. É, eu ouvi dizer isso, né? Que ele ajuda muitas pessoas. Ele ajuda e é natural, não é o que ele faz para ser reconhecido ou qualquer coisa assim. Ele quer que o negócio dele vá para frente, que essa filosofia vá para frente, e quem aceita e ajuda ele, ele ajuda da mesma forma. É legal trabalhar com ele porque é uma coisa diária, ele não muda de um dia para o outro. Essa é uma filosofia de vida mesmo e passa para todos nós, assim. É legal demais. Muita gente hoje vem da cidade por causa do Dário. Eu acho que todo mundo vem por causa do Dário. Tem pouca coisa além disso na cidade. A cidade é muito pequena, a região é maravilhosa, tem vinhos maravilhosos, óleos maravilhosos, mas a cidade aqui é uma das menores da região e as pessoas vêm para ver ele, vêm para sentir essa energia e realmente é maravilhoso, porque as pessoas chegam aqui meio tímidas, tranquilo e quando sai daqui está todo mundo em festa. É legal demais. É muito real isso. Dário, e qual é a morte da Bisteca? Era o período oscuro, a malatia da mucca pazza, a BSE, todos estavam com medo de tomar essa malatia. E então a Bisteca foi proibida por seis anos, cinco anos, cinco anos e algo assim. E nós fizemos um futebol, no 2001 foi um futebol, uma celebração da morte, mas depois, por fortuna, c'estou a ressurreição. Não se podia mais comer a Bisteca Fiorentina com o osso, que a Bisteca Fiorentina não é só boníssima, mas é um simbolo. É o simbolo da tradição toscana da carne. Por que, sem ter a invalida, a ridota invalida, preferir a morte, era um futebol, uma festa, uma griga, um futebol com o carro funebre, uma banda musical, uma festa do país. É a minha família, eu nasci na casa de fronte e a minha família sempre fez assim. Nós sempre fomos com a família de uma pequena macelleria. Não eram tantos soldados e nós crescemos, eu e a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã, com tudo aquilo que restava no banco de macelleria. Nós sempre fomos com a zã, sangue, tripa, testa, muso, coda, mai fileto e mai a Bisteca. Eu comiço a minha primeira Bisteca a 18 anos, o regalo do cumpleaños. Mas eu tive uma educação de usar todo o animal até quando eu tinha 2 anos. Era normal. Para nós é normal de fazer assim, não tem um futebol como... Ah, o futebol, é tudo bom. Não, 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 anzi, eu adoro a tripa, as zãs, o cuore, o pulmão, que é o meu futebol, é o meu futebol, é o futebol do macelleria. A minha família faz esse trabalho de 8 anos, sempre de pai e filho de 250 anos. Eu faço de 45 anos, porque antes era a veterinária. Eu estudiava veterinária, mas os genitoris foram mortos, então tinha necessidade de sobrevivir, de fazer... E não era fácil, o país era pequeno. Pansani e Chianti eram 960 pessoas, nós somos pequenos e lontanos também. Uma hora da Firenze, uma hora da Siena, uma hora da aeroporto, uma hora da estação. Nós precisamos passar pela velha estrada, não tem uma outra estrada, não tem nada. Tem uma macelleria, tem vinho bom, óleo bom, um bom sorriso, nós somos um pequeno povo, mas unido. E o que o seu pai pensava de ser veterinário e não trabalhar com o trabalho da família? Eu era muito jovem. Eu mori com 19 anos. A 19 anos, não se rende conto bem da vida. Eu fui fortunado. Eu fiz um trabalho que é meu trabalho e minha vida. Não é um trabalho, é um trabalho de artigão. Eu arrivo na macelleria alle sete e meia da mattina e estou aqui fino alle dieci da sera. Não há uma pausa e não há um dia de chiusura. Só o dia de Natal. São sete dias na semana. Então, não se faz para se tornar o mais rico do cimitero. Se faz porque é justo, porque é a vida, porque é a comunidade. Se encontram pessoas, se acende um fogo, se cuisca uma bistecca ou se faz um prato de Tenerumi com o ginocchio, ou um museto, procuram de melhorar todos os dias. Procuram todos os dias de fazer a coisa giusta. E essa visão de respeito ao animal, que não é algo da indústria, algo... L'indústria vê os humanos e procuram de fazer um produto que possa fazer dinheiro. O macellado vero, vê os animais. E deve ver os animais que estão bem, que têm uma vida feliz, o respeito. Porque deve acompanhar. Nós fazemos uma vida juntos, os animais. Os humanos chegam lá. O importante é que os animais tenham uma vida feliz, que sejam bem e acompanharmos para uma morte honesta. E depois, usar tudo bem. Ai meus pais, eu digo sempre que quando pegam um peço de musculo, um peço de carne, se devemos sempre recordar que é um peço de uma vida. Não é um objeto. Era uma vida, era um animais vivo. É importante, principalmente agora, porque a indústria está fazendo números sempre mais grandes e tudo se torna confuso. É importante ter uma vida. E o artigiano deve só demonstrar que há uma vida. Não deve blá, blá, blá. Deve fazer o seu trabalho todos os dias e tentar fazer o bem. E de tratar bem os animais. Eu acho que antes não era assim. Hoje, acho que vêm gente de todo o mundo. Sim, como dissemos, Beto, são todas as razas mistas. Sim, sim. Vêm gente de todo o mundo. Mas nós colocamos todos todos juntos na mesma tabula. É o convivio. O convivio no latino é cum, viver. 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 Viver insieme não é somente consumar um cibo. Ao momento que todos se metem na mesma tabula todos diventam comunidade. Condividam o mesmo cibo. Abbamos tavoli conviviali. Não tem um menú à la carte. Tem um menú fixo porque temos uma macelleria com a cusina mesmo. É um ristorante a todos os effertos. E todos moram o mesmo cibo no mesmo vassoio. É um gesto muito simbólico. E as pessoas fazem amicizia, se mudam uma ideia e têm aquele convivio, que as duas horas de alegria. Nós procuramos coisas simples. O cibo deve ser bom e deve ser acompanhado de um bel sorriso. Não procuramos o último vaca de última raza. Um cibo bom com os espaços liberos com os animais felizes. É o nosso trabalho. Sim, porque há esses animais, esse vagiú, esse giapponese, que não vive. Não sei. Mas é tudo... É um outro mundo. Não é o mundo semplice de um artigiano. O mundo semplice de um artigiano é estar dentro do banco de macelleria. Este é o banco onde é estado o meu nono, o meu babbo, o meu bisnonno. Este é o meu centro do mundo. Aqui passam as energias. Eu digo sempre que a Toscana é o centro cecchini é o centro de panzano. O cepo do macellaio é o meu centro do mundo. Este é o meu centro do mundo. Para mim. Ouno encontra o seu. Sim. O teu babbo não pode ver o seu trabalho. O meu babbo me guarda dall'alto. Sim. Será qualquer Dio que que segue? Não sei qual, mas se espera que seja bom. Eu espero que serão muito feliz. Eu creio de sim. Eu era o último da macelleria Cecchini era importante dar esse mensagem. Mas eu não quero ser o mais do mundo. Essa não é minha missão. Eu quero só ser um testemunha. Que a nova geração possa guardar a mim e dizer Dario Cecchini não é super não é especial. É um asughero um macellaio bravo mas não é especial. Ano eu posso ser como ele e então seguire aquela strada. Seguire uma boa strada. Credo que a missão é depois 45 anos de fazer o artigiano macellaio é fazer a a geração que vem depois. Seguire a strada. Cê é um belíssimo passagem no Purgatorio de Dante que Dante chiede a um artista um artigiano artista porque o faz e ele responde nós somos como aqueles que viajano na noite que vanno no buio viajano por instinto mas portamos uma luz para ver a que chega depois em este momento de buio de inquinamento confusão pessoas que sejam vegetariam ou vegan porque são contra eu procuro de fazer uma strada para salvar meu trabalho eu tenho tempos difí difí de ter tempos são uma formação para trovar a joia precisa passar até do dolor da morte dos genitor da fatia da vontade de riuscire não se trova mais trade troco fácil quando mangiato a minha prima bistecca ero estremamente feliz era a minha prima volta 18 anos em cumpleaños o regalo do babbo mas depois eu disse per fortuna c'era uma nona que era uma cuoa que me dava uma educação para entender que tudo é bom se é cucinado bem e antes era ristorante ou não? só a macelleria eu cambiado ho cercado de passare da uma macelleria dinâmica da uma macelleria estatica cioè o banco do macellaio é o cliente que entra e do temos tudo como é e como não é e as pessoas têm sempre menos tempo para escoltar sempre menos tempo para cucinar eu disse que devemos abrir uma cucina e fazer a cucina da nona i piatti com que eu cresciuto a nona é com eu vivo e continuo a tradição de família e a gente aprecia muito porque não todos conhecem o ginocchio o pulmão o cuore não nunca mangem não sabe como se faz tua personalidade é algo originale no e questo aiuta muito eu cerco de ser hospitale eu adoro a festa adoro por que adoro o Brasile porque não é é l'Italia e o Brasile são poboli fratelli também só para todos os italianos que foram andados ao Brasile mas temos o o mesmo sangue e o mesmo espírito para a festa para o bom cibar para o bom ver para a amicina amiciar e amiciar com Marcos Basse sim sim abbiamo lavorato insieme al templo de carne era uma pessoa muito iluminada ele era o maior assoguero do Brasile mas era abbiamo feito o stesso percorso eu aqui e ele lá em Brasile em São Paulo sem ter conhecido nós dois depois nos encontramos e tudo era feito insieme como se fostamos estados toda a vida e o templo de carne agora com a Tatiana c'è ancora il meu grembiule al templo de carne il meu regalo con la dedica a Marcos Bassi in alto appeso e no quadro e rimane lì perché il cuore é insieme io dico solamente che quando un animale é stato allevato libero é stato nutrito bene e avuto una morte pietosa tutta la carne buona il prossimo giovedì verrà qui a mangiare una ragazza vegana che ha detto visto l'intervista tua e mangerò carne solo da te é possibile per l'industria dieci animali che vivono felici in cima a una montagna come sono i nostri é interessante che gli animali dell'industria vivano un 20% meglio un 30% meglio vivano un po' meglio la grande massa quello fa una differenza e voi siete felici avete lasciato la veterinaria è successo così ma potevo essere un veterinario così e così e ora sono un macellaio felice bravo macellaio un macellaio Amém. Amém. Celebridade aqui, italiana. Più che celebrità italiana, a minimo depressivo. Questa è molto più interessante. Perché celebrità, la fama va e viene. Ma l'amicizia, l'amiciade...